Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre teoria das cores, que é como se faz a mistura com as cores só que eu adaptei pra aquarela porque tem umas duas diferençazinhas que pra muita gente que tá iniciando essa técnica não sabe eu peço pra vocês focarem toda a sua atenção ali na paleta do aquarela pra vocês verem como que eu faço as misturas, que é importante enquanto eu falo a parte teórica que eu faço ali no caderninho, mas pra frente eu vou botar uma aproximação porque isso é o máximo que eu consigo aproximar com a lente que eu tenho mesmo que eu posicione de outro jeito, esse é o máximo, é o único jeito que eu consigo focar bem de cima pra vocês conseguirem verem melhor as cores primárias são magenta, amarelo e ciano e a gente aprendeu errado na época da escola que vermelho é a cor primária o que seria uma mentira, e tecnicamente ela é a cor secundária, por quê? quando você mistura 100% de magenta com 100% de amarelo vai dar o famoso vermelho que a gente conhece que é o que eu tô fazendo agora aí tem também você misturar 50% de magenta com 100% de ciano que você vai conseguir um azul um pouquinho mais fechado a roda cramática é formada pela mistura dessas duas tintas por vez onde vamos trocando as proporções entre as tintas e criando vários matizes diferentes ou seja, dentro desse triângulo a gente vai de dois em dois pra misturar e criar uma outra cor dentro dessa família tão grande de cores que a gente tem na roda cromática agora a segunda parte eu vou mostrar as três misturas com duas cores cada que vocês podem fazer porque vocês vão descobrir outras cores dentro da roda cromática a primeira mistura é amarelo e magenta você consegue três cores diferentes com várias quantidades diferentes que é o que eu tô fazendo agora você mistura 100% de amarelo com 100% de magenta você vai conseguir o vermelho secundário que foi aquela parte que eu mostrei antes aí você vai misturar 50% de amarelo e 100% de magenta você vai conseguir um tom de vermelho mais cereja que acaba sendo uma cor terciária aí a próxima mistura é 100% de amarelo com 50% de magenta vai dar um laranja que é a cor terciária essas medidas de 100% e 50% é mais pra ter uma noção da quantidade você coloca bastante amarelo que seria o 100% e o 50% seria metade desse bastante né a segunda mistura que você pode fazer é 100% magenta com 50% de ciano que vai dar a violeta por ter mais magenta então esse violeta vai ser um pouquinho mais quente por causa da quantidade de magenta que é a segunda mistura que a gente faz com magenta e ciano aí na segunda parte dessa mistura desses dois com 100% de magenta você consegue junto com 100% de ciano a cor roxa vai ficar uma cor equilibrada e ela seria a cor secundária a terceira mistura que você pode fazer com ciano e amarelo seria 100% de ciano com 50% de amarelo que a gente vai conseguir um verde azulado por quê? Porque tem mais ciano do que amarelo e é uma cor considerada terciária o 100% ciano e 100% amarelo vai dar o verde bandeira que seria a secundária e vai ficar a cor equilibrada e novamente 50% ciano com 100% de amarelo tendo mais amarelo vai ficar um verde mais amarelado que seria o verde oliva considerada a cor terciária agora na aquarela a gente tem uma pequena diferença sobre o preto e sobre o branco que eu mencionei no vídeo anterior sobre aquarela para iniciante no caso da aquarela a gente não costuma usar a cor preta por quê? Porque usando as cores pretas para escurecer as outras cores ou o próprio preto geralmente a cor fica muito dura e isso atrapalha nas manchas da aquarela e na ilusão que a gente precisa criar de luz e sombra dentro das manchas dentro da técnica da aquarela então o que acontece? ou você usa as cores complementares para poder escurecer a própria cor e eu fiz um exemplo comparando exatamente essa mistura com a cor complementar e a mistura com o preto para vocês poderem ter uma noção e poder comparar esse detalhe que eu disse sobre o preto é uma relação sobre as cores na teoria das cores que é uma característica que a gente não conhece na época da escola porque é um tipo de informação muito detalhada para uma criança entender por isso que a gente aprende que a cor preta é a cor mais escura e que a sombra é a cor preta e assim vai mas dentro do estudo da aquarela e das manchas o ideal é você não usar preto e sim outros tipos de cores mais escuras durante as misturas para você criar cores mais dinâmicas e não nada muito duro e não agrada muito ao olhar então o que acontece? por exemplo, na roda cromática a gente tem o verde e o magenta o verde e o magenta eles estão opostos nessa roda cromática então eles são considerados cores complementares então aqui no sketchbook a gente tem o verde puro o verde misturado com o magenta deu uma leve escurecida e ele está gostoso de se ver, está agradável e depois tem também o verde misturado com o preto fica uma cor meio dura, meio suja mas você mais enxerga o preto que o próprio verde em si aí depois com outras cores o laranja no caso dele você tem que acrescentar o ciano mas você tem que acrescentar um pouquinho mais de magenta na mesma proporção para não virar um verde então o que acontece? você mistura, tem o laranja puro aí depois você mistura o laranja com o ciano e um pouquinho mais de magenta para ficar uma cor equilibrada então parece que fica esse laranja sujinho o que fica gostosinho de ver uma pintura fica agradável não fica uma cor muito diferente, muito contrastante e depois quando a gente mistura esse laranja com preto fica uma cor meio difícil de ser denominada, por exemplo e exatamente a gente consegue ver mais o preto e você não encontra o laranja ali no fundo e no caso do vermelho a gente acrescenta o ciano então o que acontece? tem o vermelho puro aí depois você mistura com o vermelho você ainda consegue ver um pouquinho ali no fundo que tem vermelho, mas não tanto e é uma forma de você dar uma escurecida do vermelho que ele fica levemente acinzentadinho, meio azulado e é a cor real do vermelho quando ele dá uma escurecida e aí no caso, quando faz a mistura com o preto fica esse marrom mas não é marrom, você sente um fundo de preto e um pouco de vermelho, meio alaranjado mas tá estranho agora a parte de sobressaturação dentro da aquarela a gente usa muito também cores saturadas, dependendo do que você tá fazendo e a cor suja a cor suja eu acho que é a parte que eu mais gosto dentro da aquarela isso me atrai muito dentro dos meus estudos é claro que vai depender de cada pessoa as cores limpas são aquelas que tem de uma a duas cores primárias na sua composição todas as cores da roda cromática, por exemplo seriam consideradas limpas, puras mas ao acrescentarmos uma terceira cor primária a elas, a gente deixa ela mais suja ou seja, quanto mais viva, mais forte a cor ela é mais saturada ela será e quanto mais acinzentada e discreta menos saturada será a cor eu fiz alguns exemplos aqui de cor suja com cores quentes e cores frias no caso eu fiz três quadradinhos pra mostrar a mistura com a cor magenta, marrom e amarelo a magenta e amarelo são cores primárias e pra criar o marrom a gente mistura magenta com verde ou se você quiser usar o vermelho você mistura o vermelho com ciano ou você ainda prefira misturar com preto você geralmente mistura vermelho e preto você vai criar um tom de marrom então a partir do momento que você mistura magenta e marrom você vai sujando a cor e aí depois se acrescenta amarelo ela vai ficar um outro tom então primeiro o quadradinho magenta depois o quadradinho marrom misturando com magenta depois o quadradinho marrom rosa magenta misturando com amarelo fica aquele terceiro tom ali e também tem o tom frio o ciano o roxo e o verde o roxo você mistura magenta e ciano pra poder chegar no tom roxo então você mistura o ciano com roxo o segundo quadradinho a mistura dos dois e aí depois se acrescenta verde ele fica levemente mais esverdeado que é o terceiro quadradinho e agora a parte sobre o branco que eu mencionei mais cedo na questão de luminosidade na aquarela e na teoria das cores em geral a gente conhece o cinza como uma cor muito específica desde a época da escola só que pra você criar um tom cinza são várias cores diferentes pra poder criar essa tonalidade então os tons de cinza você cria a partir de que? de um ciano do magenta e do amarelo ele tem a possibilidade também de ficar um leve preto amarronzado ou um preto azulado que essa é a cor mais suja e mais escura que você consegue chegar nas misturas das cores pra criar um tom mais escuro dentro dessa técnica ou de qualquer outra técnica que use cor seja guache, acrílica, óleo e assim vai a diferença é que a aquarela usa muito da água pura pra poder clarear e não o branco porque o branco vai deixar as cores opacas então você somando o branco dentro da aquarela seria água pura e a gente consegue vários tons de cinza por exemplo essa primeira mancha de cinza é a mistura do ciano magenta e amarelo na mesma proporção quando seca você sente um tom de magenta você sente um tomzinho de ciano e também você sente um pouquinho de amarelo ali no meio a segunda mistura que você pode fazer pra deixar um tom de acinzentado mais quente é você misturar ciano, magenta e amarelo que é o cinza que você consegue e pra deixar mais quente você tem que adicionar magenta e amarelo na mesma proporção pra você conseguir deixar equilibrado e também tem a possibilidade de você criar novamente esse cinza ou um preto meio sujo com ciano magenta e amarelo e o cinza mais frio é quando você coloca mais ciano e acaba ficando próximo da cor pênis gray que a gente usa bastante na aquarela que a gente usa pra substituir o preto com as cores mais sujas quando você faz o cinza ótico que você mistura pênis gray com azul ou marrom e aqui no finalzinho tem essas três bolinhas do círculo cromático ou seja essas são as combinações possíveis que vocês podem fazer nas cores tanto que uma quantidade diferente de cor pode ser mais contrastante pode ser menos contrastante uma matiz diferente um laranjinha mais claro um laranja mais escuro uma misturinha e assim você consegue fazer combinações bacanas baseada na teoria das cores você pode fazer combinação de cor baseado nas cores análogas no círculo cromático ou seja o laranja vai combinar com o amarelo o verde vai combinar com outro tom de verde que está ali do lado e assim vai por diante ou seja as cores análogas são as cores próximas uma da outra que vai fazer uma certa combinação e que é agradável aos olhos existe também as cores triádicas que é quando a gente pega o círculo cromático e coloca um triângulo em cima porque cores triádicas são três cores então você faz a combinação por três cores ou seja você coloca o triângulo você pode combinar o laranja com o verde água que é o verde mais azulado e o roxo sempre lembrando que você pode clarear mais a cor você pode escurecer mais a cor e você pode usar uma matiz diferente do laranja não precisa ser ele puro e também existem as cores complementares que são as cores opostas do círculo cromático ou seja se você pegar o círculo cromático você vai ver qual que é a cor oposta do amarelo roxo então você vai usar bastante roxo para combinar com o amarelo então também tem aquela coisa de você precisa escurecer tal cor use a cor complementar você quer escurecer o amarelo use o roxo você quer escurecer o azul use o laranja ou se for oposto também você quer escurecer o laranja use o azul e assim por diante aqui no final do vídeo se vocês repararem também eu usei direto as cores primárias para criar todas essas cores do círculo cromático e com isso eu fui limpando meu pincel nesse copinho d'água esse copo d'água acabou ficando exatamente com um tom de cinza mas um pouco azulado que seria a cor mais escura dentro da teoria das cores acaba sendo aquele cinza meio suja que a gente pode criar sendo uma cor mais escura e não literalmente aquele preto que a gente está acostumado desde criança que ele seria basicamente um preto sintético porque com todas as misturas das cores você não consegue literalmente aquele tom de preto então é isso gente espero que tenha sido útil para vocês que vocês possam ter tirado muitas dúvidas terem descoberto coisas novas que é muito bacana e se você quer saber mais sobre aquarela tem mais vídeos na playlist série e dúvidas de aquarela e se quiser também saber mais sobre materiais para iniciantes é só no box de informações se vocês também quiserem fazer aula comigo tem um grupo no facebook que você pode entrar para poder saber mais informações eu estou sempre pelas redes sociais fazendo mostrando o meu processo criativo nas ilustrações e postando meus trabalhos então é isso se vocês tiverem qualquer dúvida deixa aí embaixo que eu vou responder assim que possível se vocês tiverem dúvidas e sugestões de vídeos deixa aí embaixo também então é isso tchau tchau